E eu quero começar essa jornada com vocês, nessa noite, começando a falar sobre uma palavra. E essa palavra é a beleza. E vocês vão entender por que eu vou falar da palavra beleza. A beleza é aquilo que transforma. A beleza é aquilo que transforma. As tradições mais antigas, mais sagradas, elas nos lembram que a beleza se encontra em tudo o que nos rodeia, independente de como o interpretamos na nossa vida diária. A beleza está criada e sempre está presente. Sempre, em tudo. A beleza é uma experiência que comove o nosso coração, a nossa mente e a alma. A beleza é a imaginação. A imaginação que nos lança a uma nova forma de ver as coisas. No entanto, a beleza é algo que só se desperta em nós quando nós a convidamos para que participe de nossa vida. E o fazemos isso começando a desfrutar, a ver, ouvir e sentir o que há em nossa volta. A beleza. A bendição, o bem dizer, o proferir uma benção é a libertação. Braden, ele ensina que a bendição é o antigo segredo que nos liberta de nossa dor, o suficiente para substituí-la por outro sentimento. As escrituras sagradas, elas já falam da bênção desde o primeiro capítulo de Gênesis, onde diz que Deus abençoou o homem. Quando nós bendizemos uma pessoa ou aquilo que nos feriu, nós suspendemos temporalmente, temporalmente, o ciclo da dor. A bendição, ela abre uma porta para iniciar a cura e prosseguir com nossa vida, pois deixamos de entrar em nosso coração e mente o poder da beleza. E quando entra em nosso coração, em nossa mente, esse poder da beleza, tudo muda. A dor e a sabedoria são dois extremos de uma mesma experiência. Eu vou repetir isso, porque é importante você entender. A dor e a sabedoria são dois extremos de uma mesma experiência. Estão na mesma linha, só que em extremos diferentes. Ela é tanto o início quanto é o final do mesmo ciclo, se nós juntarmos. A dor é o nosso primeiro sentimento. Ou seja, a resposta visceral à perda. Ela é a resposta ao desengano da vida. O conhecimento de algo que deturpa os nossos sentimentos. Nota que quando nós nascemos, a primeira coisa que a gente sente é dor. Porque a gente sai de um lugar que nos é aconchegante, confortável, quentinho. E nós saímos primeiro para uma sala fria, gélida. E aí nos puxam, nos erguem pelos pés. E dão um tapa na bunda da gente, para que a gente tenha o fôlego da vida. E aí a gente chora, para expandir os nossos pulmões. E isso só é possível através da dor. Não adianta passar a mãozinha e dizer, ai, que bebezinho bonito. A dor aciona a vida. Se a gente quiser realmente ter essa bendição, ter essa beleza. Porque a bendição, a beleza e a oração são ferramentas para essa mudança. Se nós quisermos realmente superar a situação na qual encontramos, de repente, envolvidos, seja ela qual for que você estiver vivendo agora, nós temos que achar a forma de romper com o looping, o looping da dor, do sofrimento, da ira e do ódio. Assim como a criança que, quando leva o tapa na bunda para poder expandir os pulmões e viver, em seguida acontece o quê? Ela é acolhida. Ela é enrolada para se aquecer. Ela é limpa. Ela é cuidada. Banhada. E aí ela volta para os braços da mãe e ela sente a mãe. Se nós realmente quisermos superar a situação, nós precisamos, precisamos, precisamos romper, quebrar com esse ciclo de dor, de sofrimento, de ira, de ódio, de tristeza, da raiva, do mal dizer, da inveja, dos ciúmes. Nós precisamos entender que a vida não é nada mais, nada menos que um reflexo, um espelho daquilo que nós temos nos convertido em nosso interior. A vida é um espelho, gente. E ela reflete o que você tem dentro de você. A chave para viver a vida no estado de beleza ou como um estado de sofrimento se encontra exclusivamente em nossa capacidade de nós nos convertermos nessas qualidades em cada momento da vida. É uma escolha. O estado de sofrimento ou o estado de beleza é uma escolha. O estado de sofrimento você vai sentir-se estressado, vai sentir preocupação, frustração, vai ficar zangado, deprimido, irritado, esgotado, ressentido, amedrontado. Você está num estado de sofrimento. Todos nós experimentamos essas inúmeras emoções negativas. Mesmo que não estejamos sempre dispostos a admitir isso. A maioria dos realizadores prefere pensar que está estressada em vez de reconhecer o seu medo. Já o estado de beleza, nesse estado você sente o amor, a alegria, a gratidão, a admiração, vivacidade, o conforto, a criatividade, motivação, zelo, crescimento, curiosidade ou o apreço. você sabe exatamente o que fazer e faz o que é correto. Seu espírito, seu coração estão vivos e o seu melhor vem à tona. Nada parece ser um problema, tudo flui no estado de beleza. Não há medo, não há frustração, você está em harmonia com a sua verdadeira essência. em harmonia.